Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Track and Field, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números fechados. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 19,8% de R$ 185.312 para R$ 221.946, um ganho de R$ 36.634. Lucro bruto subiu 17,4%, lucro operacional subiu 10,2%, EBITDA subiu 11,3%, EBITDA ajustado cresceu 14,5% e o lucro do período subiu 1,7% de R$ 34.728 para R$ 35.328, um ganho de R$ 600.000. Margem bruta recuou 1,16 pontos percentuais, margem operacional caiu 1,85pp, margem EBITDA recuou 1,85pp, margem EBITDA ajustado caiu 1,03pp e a margem líquida recuou 2,82 pontos percentuais de 18,74% para 15,92%. Números bons aqui, atenção apenas em relação às quedas aqui nas margens. Vamos ver 3T23 para o 4T23, a receita subiu 35,1% de R$ 164.278 para R$ 221.946, um ganho de R$ 57.668. Lucro bruto cresceu 35,5%, lucro operacional subiu 35,1%, EBITDA subiu 30,3%, EBITDA ajustado mais 34,2% e o lucro do período mais 30,1% de R$ 27.164 para R$ 35.328, um ganho de R$ 8.164. Margem bruta subiu 0,15 ponto percentual, margem operacional permaneceu estável, margem EBITDA caiu 0,89pp, margem EBITDA ajustado recuou 0,15pp e a margem líquida recuou 0,62 ponto percentual de 16,54% para 15,92%. Números bons também aqui na base trimestral, até mais que o 4T costuma ser mais forte realmente, então apenas atenção aqui às margens, apesar de muito boa aqui a margem líquida, sempre olho nas margens. Vamos ver então os 12 meses agora, janeiro a dezembro 2022 para 2023, a receita subiu 20,5% de R$ 567.426 para R$ 683.689, um crescimento de R$ 116.263. Lucro bruto subiu 20,7%, lucro operacional cresceu 18,8%, EBITDA subiu 20,8%, EBITDA ajustado subiu 23,5% e o lucro do período subiu 18,6% de R$ 96.460 para R$ 114.410, crescimento de R$ 17.950. Margem bruto subiu 0,1 ponto percentual, margem operacional recuou 0,32pp, margem EBITDA subiu 0,08pp, margem EBITDA ajustado subiu 0,55pp e a margem líquida recuou um pouquinho aqui, menos 0,27pp, passando de 17% para 16,73%. Aqui também números bons aí, apenas uma leve queda aqui na margem líquida e aqui na margem operacional também, porém olho aí em qualquer variação de margem. Vamos ver então os indicadores, os resultados estão bons aqui, só que temos que saber se o valor da ação está bom aí de acordo com os resultados, às vezes está caro, às vezes está barato, vamos ver então. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 0,72, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 12,92, o PL últimos 12 meses está em 18,04. Os resultados estão bons, porém eu acho esse PL um pouco elevado, ok? Um PL mais interessante para os padrões atuais da economia, ainda mais para o setor aí que é bem desafiado. Um PL aí independente de setor, eu acho que hoje em dia abaixo de 10 estaria mais interessante, ok? A empresa está com resultados muito bons, só que também ela não evoluiu muito aí desde a estreia na bolsa, né? Olhando o gráfico aqui, lá nos R$ 12,00 tem os seus altos e baixos, porém ela vem se mantendo aí muito nessa faixa aqui, né? Máximas ali R$ 16,00, mínimas aqui R$ 8,00, então ela fica nessa média aqui, né? Desde a estreia na bolsa, praticamente com um salto aqui na estreia, ela vem se mantendo nessa mesma faixa aí. Então é importante ver se o valor da ação está bom de acordo com os resultados que ela vem entregando, né? Os resultados estão bons, estão melhorando, estão crescendo, porém o valor da ação aqui com base no PL pode estar um pouquinho elevado. E um PL elevado compromete o crescimento do valor das ações, e no caso aí de uma queda de receita, uma queda de lucro, pode até haver uma correção mais brusca, né? Porém, tudo certo, tudo ok, apenas na minha opinião um PL um pouco elevado. PSR 3,02, também acho que está um pouquinho elevado esse PSR aqui. PVP 4,99, também acho um PVP muito elevado aí, PVP acima de 2 eu acho um pouquinho elevado, acima de 3 aí mais elevado ainda, aqui está quase 5. Valor patrimonial por ação, R$2,59, estamos pagando R$12,92 por uma ação que vale R$2,59 de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 398,9% a mais, o múltiplo aqui, PVP 4,99, ok? Então com base aqui no PVP, no PSR e no PL, eu acho a ação um pouquinho cara com base nesses indicadores aqui. Retorno sobre o patrimônio líquido, um retorno muito bom, 27,7%, um retorno acima de 15% é um retorno bom, a empresa entrega sim, bons resultados, ok? Vamos ver aí os 12 meses, o crescimento dela, porém sempre olho também nos indicadores, né? Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$390.904 para R$413.632. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 não teve alteração, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado 2,063 com dividendos de 1,4% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$3.192. A alavancagem, considerando dívida líquida de R$47.450 e um EBITDA últimos 12 meses de R$173.730, a alavancagem está em 0,3%, uma alavancagem bem baixa. Tudo ok aqui. Pelo EBITDA ajustado também, 0,3% com EBITDA ajustado de R$155.802. Pelo patrimônio líquido, sendo dívida líquida R$47.450 e um patrimônio líquido de R$413.632, a alavancagem está em 11,5%, também baixa. Vamos ver a DRE resumida então. 2022 para 2023, a receita subiu 20,5% de R$567.426 para R$683.689, um ganho de R$116.263. Os custos subiram 20,2% de R$240.656 para R$289.259, um aumento de R$48.603. Com isso, o lucro bruto subiu 20,7% de R$326.770 para R$394.430, um ganho de R$67.660. Despesas vendas gerais administrativas subiram 20,7% de R$205.385 para R$247.821, um aumento de R$42.436. Outras despesas, no caso aqui receitas operacionais, passaram de R$3.833 para R$2.105, uma queda de 45,1% ou menos R$1.728. Lucro operacional subiu 18,8% de R$125.218 para R$148.714, um ganho de R$23.496. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras de R$4.797 para R$11.784, um aumento de R$145,7% ou R$6.987. Com isso tudo, o resultado antes dos tributos subiu 13,7% de R$120.421 para R$136.930, um aumento de R$16.509. Adicionando imposto de renda e contribuição social, em 2022 o lucro passou de R$96.460 para R$114.410, um crescimento de R$17.950 ou 18,6% a mais. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$14,70, com base na cotação R$12,92, uma queda de R$1,78 ou menos 12,1%. Um ano antes, elas valiam R$10,61, com base na cotação R$12,92, um crescimento de R$2,31 ou 21,8% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$10,04, fecharam o ano valendo R$15,03, um ganho de R$4,99 ou 49,7% a mais. Então, ela acumula alta de 21,8% de um ano para cá. A receita cresceu 20,5%, o lucro bruto subiu 20,7%, o lucro operacional subiu 18,8%, o resultado antes dos tributos cresceu 13,7% e o lucro subiu 18,6%. Então, fazendo uma média aí, receita, lucro bruto, lucro operacional, resultado antes dos tributos e o lucro aqui do período, a média ficou em 18,5%. Então, aqui nós estamos observando que está com um crescimento de 21,8%, maior do que a média observada. Pegando aqui o maior valor, nós temos 20,7% no lucro bruto. Vamos ver aqui então o gráfico, vamos lá para o comecinho de 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$10,04. Subiu um pouquinho aqui, porém ficou bem na lateral até o mês 5, né? E aí antecipando que era da Selic, mercado bem animado, ela engatou uma alta aqui e aqui no final de ano também, rally de final de ano e vem se mantendo aqui nessa média aqui dos R$12,00 para R$13,00, né? Vamos ver a passagem dos números do 4T22 para 1T23. A receita caiu 23,5% e o lucro caiu 27,8% natural, já que 4T tem sazonalidade aí, né? Final de ano, festas, presentes, muito consumo. Passou de, a receita aqui, R$185,311 para R$141,690. E o lucro de R$34,728 para R$25,000. Margem boa aqui, 17,7%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 9,9% e o lucro subiu 7%. Receita de R$141,690 para R$155,775. E o lucro de R$25,000 para R$26,831. Margem 17,2%. Olho na margem que vem caindo aqui, hein? Do 2T23 para o 3T23, a receita passou de R$155,775 para R$164,278. E o lucro de R$26,831 para R$27,164. Um ganho aqui de 5,5% a mais aí na receita e o lucro mais 1,2%. E a margem que é mais um pouquinho aqui, 16,5%. E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23. Olho na margem novamente aqui no gráfico, receita vem subindo aí, recuperando, muito boa. E o lucro aí, ok, constante, uma leve alta aqui. Vamos ver aqui os semestres do 1S2023 para 2S2023. A receita subiu 29,8% e o lucro subiu 20,4%. Receita de R$297,465 para R$386,224. E o lucro de R$51,918 para R$62,492. Margem de 17,5% para 16,2%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de R$323,458 para R$386,224. E o lucro de R$59,213 para R$62,492. Margem de R$18,3 para R$16,2. Olho na margem de novo. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$243,967 para R$297,465. E o lucro de R$37,247 para R$51,918. Margem de R$15,3 para R$17,5. Então aqui no gráfico, sazonalidade e crescimento. Vamos ver os 12 meses, 2021, 2022 e 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 30,6% e o lucro 25%. Receita de R$434,592 para R$567,425. E o lucro de R$77,147 para R$96,460. Margem de R$17,8% para R$17,7%. E aqui já observamos 2022 para 2023. Margem, apesar de em queda aí, está muito boa ainda. Porém, a gente sempre tem que monitorar toda a variação negativa. Números bons aí. Estamos vendo aqui crescimento de receita, crescimento de lucro. Apenas atenção aí em relação aos indicadores. Estas leves variações negativas nas margens e aos indicadores, né? Porque pelo pele aqui, ela pode estar um pouquinho elevada, hein? Porém, números bons. É isso que eu tenho pra dizer em relação a Track & Field. Obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.